Glórias a Deus, estamos aqui já tudo preparado, tudo pronto, amém? A igreja toda lavada, toda limpa aqui, os assentos, amém? O melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. Então, logo mais, te convidamos para o nosso grande culto de louvor e adoração ao Senhor, o culto da família, amém? O Senhor tem uma palavra poderosa para o meu e o teu coração. Você é nosso convidado especial para estar aqui neste lugar, lugar onde a graça do Senhor, a glória de Deus tem descido, tem transformado muitas vidas, curado, libertado. Então, a partir das seis horas da noite até as oito horas, estamos aqui aguardando, esperando a sua presença para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome daquele que é digno e honra de toda a glória. Você é nosso convidado especial. Fica na paz do Senhor e até logo mais.